Nós sabemos que as vitaminas são nutrientes muito importantes para a nossa saúde. Tanto é que se você tiver deficiência de alguma das vitaminas que nós conhecemos, você pode ter sérios problemas. Pense por exemplo na vitamina C. Se você tiver uma baixa ingestão ou se você tiver deficiência de vitamina C, você pode ter sérios problemas relacionados ao nosso sistema cardiovascular, às nossas veias, às nossas artérias. Agora, será que é suficiente a gente conhecer a respeito do teor nutricional de vitaminas de cada alimento que a gente ingere? Bom, é claro que ter esse conhecimento é muito importante. Mas além disso, você deve saber também que o processo de manejo dos alimentos, desde quando ele é arrancado do seu habitat natural, até os processos de armazenamento, e também os processos que vão vir para você preparar esse alimento na sua cozinha, eles vão interferir na quantidade de vitaminas que você vai estar jogando dentro do seu corpo. Por exemplo, se você cozinhar os seus alimentos por um período longo, você vai perder uma grande parte dessas vitaminas. E para cada vitamina existe aí, digamos que um tempo X. existe uma particularidade, existem vitaminas que não são deterioradas e não são perdidas, por exemplo, com o autoaquecimento. Existem outras que sim. Então isso é muito importante. Às vezes você pensa que você está ingerindo uma certa quantidade de vitamina C, só porque o rótulo está dizendo para você que ali está a vitamina C, mas o seu preparo pode indicar que você talvez não esteja ingerindo 30% dessa vitamina. Por exemplo, se você cortar um limão e deixar ele exposto ao oxigênio, o teor de vitamina C vai ter sérios problemas, porque a vitamina C ela se oxida muito facilmente. E outras vitaminas existem em alguns pormenores, às vezes diferente desse que eu acabei de citar. Mas em geral as regras básicas são, você deve usar os alimentos frescos, se isso for possível, porque você vai obter uma maior quantidade de vitaminas. Você não deve cozinhar os alimentos por um longo período de tempo. Se for preciso cozinhar para que ele fique bem cozido, você pode usar a panela de pressão, que isso não altera as vitaminas. Ou, por exemplo, você pode ter uma perda bem menor do que você deixar ele cozinhando por várias horas. E isso não sou eu que estou falando não. É um livro que trata somente sobre vitaminas e as suas implicações na nutrição e na saúde. Um outro procedimento é você não usar muita água para cozinhar os seus alimentos. Afinal de contas, muitas das vitaminas vão passar para a água. E geralmente o pessoal joga a água fora. Ou seja, cozinhe com o mínimo de água possível para você evitar perdas. Uma outra coisa muito ruim é você estocar, é você guardar comida pronta. Quando você guarda a comida pronta, você vai perder uma boa parte dos nutrientes que estão ali. E usar o mínimo tempo de cozimento possível para os seus alimentos. Se possível, usar, como eu já disse, a panela de pressão para um cozimento eficaz e mais rápido. Alimentos que contêm a vitamina E, por exemplo, você tem uma perda de 70% a 90% se você fritar esses alimentos. E as farinhas de alimentos que contêm vitamina E, elas têm uma perda de 100% dessa vitamina para o processo de branqueamento. Pois é. Às vezes você acha que está comendo uma coisa nutritiva e, na verdade, as vitaminas não estão presentes ali ou estão presentes em uma pequena quantidade por causa do tipo de manejo que sofreu esse alimento. Se você quiser ter um conhecimento sobre vitaminas e minerais, por exemplo, você pode fazer uma faculdade na área da saúde, que é a Faculdade de Naturopatia. Um curso de Naturopatia. Esse curso tem duração de dois anos, 24 meses. São vários módulos nesse curso, são 24 módulos. Em cada módulo você vai aprender uma matéria diferente. Por exemplo, oligoterapia, dietoterapia, nutrição ortomolecular e muitas outras. Esse é um curso na área da saúde, no qual você pode se tornar um terapeuta naturopata e, se você quiser, você pode ter a sua própria clínica e atender os seus próprios pacientes. Ou, se você não quiser atender clientes, você pode obter um conhecimento para cuidar da sua saúde, e da saúde da sua família, tá? A gente sabe que o SUS no Brasil está sucateado, está ficando cada vez pior. Nada melhor do que você obter conhecimento para cuidar da sua saúde, da saúde da sua família e não ficar dependendo do sistema único de saúde. A gente sabe que até mesmo as clínicas particulares estão tendo problemas no atendimento dos seus pacientes. Então, nada melhor do que você aprender, usar métodos naturais para você não ficar doente e para resolver muitos problemas de saúde também. Esse curso é totalmente online, via seu computador, tablet, smartphone, e no final de dois anos você vai ter concluído esse curso, tá? As aulas são ao vivo, online, direto com o seu professor na sala virtual. Você pode interagir com o professor e com os seus colegas, com os alunos, né? Na classe virtual. E aprender coisas interessantíssimas a respeito de terapias usando métodos naturais. Principalmente para você não ficar doente e, é claro, também para você resolver vários problemas de saúde. Se você ficou interessado nessa faculdade, ela é em módulo de extensão acadêmica, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo, que é o WhatsApp, você vai falar com o terapeuta naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, e ele vai falar para você como você vai fazer a sua matrícula, a sua inscrição e começar o quanto antes o seu curso de naturopatia e se tornar um profissional da área da saúde natural.